Olá, eu sou a professora Estela Marissan Martim, que junto com a professora Moema Martins Rebouças, estamos ministrando a disciplina Propostas Metodológicas para o Ensino da Arte 2. Agora, essa aula vai tratar, dentro das metodologias do ensino de arte, eu vou enfocar a abordagem triangular. Então, nós vamos ver no mundo de onde vêm esses pressupostos e depois como esses princípios foram trazidos para o Brasil e como que eles foram desenvolvidos em sala de aula. Vocês têm na plataforma um vídeo com depoimento de professoras que se utilizam da abordagem triangular e comentam o uso dessa abordagem. Para nos auxiliar, a gente vai usar um PowerPoint e aí a gente vai desenvolvendo algumas reflexões. Essa aula, ela também faz parte do módulo 2, semanas 6 e 7. E qual a relevância da abordagem triangular? Se vocês já acessaram a aula que tratamos sobre arte como expressão, vocês puderam perceber que o fazer, ele ficava bem circunscrito às experiências do aluno, ao desenvolvimento do seu potencial criador e pouco ou nada alimentado com a arte produzida social e historicamente. Para o Victor Lovenfeld, da escola nova, a arte na escola devia realmente não abrir espaço, não oferecer arte adulta para a criança. Aí que a gente tem posicionada a auto-expressão, a livre expressão, dentro dos pressupostos propostos por Hebert e Heed, desenvolvidos nas escolinhas de arte do Brasil e etc. Portanto, a abordagem triangular, ela incluiu uma preocupação, que era desenvolver uma consciência estética pelo acesso às imagens de arte e pela leitura dessas imagens. Então, não só pela fruição da obra, mas pelo trabalho de leitura dessa obra, pelo conhecimento do contexto no qual a obra foi produzida, portanto, ao saber da história da arte e também pelas possibilidades de um fazer criador. Então, essa é a diferença que essa abordagem introduz com relação ao ensino de arte. Portanto, olha, qual a diferença da abordagem triangular com a livre expressão? É que a abordagem triangular, ela alimenta o fazer por meio do acesso à leitura de imagens e com a história da arte. Essa abordagem, ela inicialmente colocada como metodologia, entra no cenário brasileiro nos anos 80, por Ana May Barbosa. Ao final da nossa aula, eu vou comentar o porquê que a professora Ana May, que inicialmente tinha nomeado, batizado como metodologia triangular, ela muda para proposta triangular e depois para abordagem triangular, que propõe a integração, portanto, de três aspectos. A apreciação estética, que significa ver, olhar, analisar a obra, uma contextualização histórica por meio da própria história, da sociologia, da filosofia. Então, entender aquela obra produzida naquele tempo, naquela época e o seu contexto. E também o outro aspecto, o terceiro aspecto, o fazer artístico, que é o trabalho prático propriamente dito. As origens dessa metodologia no mundo, elas datam dos anos 60, do século XX, com o inglês Richard Hamilton e os americanos Manuel Barkan e Elliot Eisner. E, no Brasil, é sistematizada com a Ana May, precisamente em 1987. Quais foram as bases teóricas? Essa metodologia, então, ela tem origem na Inglaterra e Estados Unidos, mas ela foi sistematizada a partir de 1982, com a criação do Get Center of Education in the Arts, que propõe arte-educação como uma disciplina. E recebeu o nome de DBIA, uma Discipline Based Art Education, ou seja, arte-educação como disciplina, que foi difundida em vários países, França, Inglaterra, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, entre outros. E essa concepção, ela se baseava na epistemologia da arte, calcada na produção, fazer, mas também na crítica, na estética e na história da arte. Então, vejam que, desses eixos, não é? Que eram quatro no DBIA, a professora Ana May, em alguma medida, preserva a produção, que é o fazer, crítica e estética, o que ela denominou de apreciação, de fruição, e a contextualização histórica, o acesso à história da arte. Então, de quatro, ela transforma em três. Essa maneira de ensinar vai exigir do quê? Uma atualização constante do educador, um sólido conhecimento de história da arte, como também das manifestações e dos processos artísticos. Além da exigência para o docente, ela também exige do ambiente, porque, para ter acesso às imagens, eu preciso ter imagens de qualidade, eu não posso apresentar uma reprodução preto e branco, por exemplo, para falar de uma pintura. E, da mesma forma, também necessário acesso a obras originais. Então, isso vai depender dos museus que existirem na cidade, dos espaços expositivos, para que a gente possa levar as crianças, os adolescentes e os jovens, a terem contato com as obras originais. Em nosso país, a abordagem triangular, ela foi difundida sob a coordenação da professora Ana May, lá em São Paulo, no MAC. E eu conheço um material da Renata Santana, que trabalhava com a professora Ana May, fazendo a mediação das visitas no museu. E eu conheço duas exposições que ela curou, ela fez a curadoria para a criança. Então, quando ela pensou o espaço expositivo, ela pensou na altura que as obras seriam colocadas, e dentro desses três eixos da apreciação, da contextualização histórica e do fazer, a Renata Santana recebia as crianças. Em geral, ela usava reproduções. Então, tinha, por exemplo, uma fotografia do artista. Eu vou exemplificar uma exposição da Tarsila do Amaral. Ela falava um pouquinho sobre a Tarsila, dizia de Minas, onde Tarsila tinha morado. E além das obras que as crianças iam percorrer e poderiam apreciar, haviam alguns elementos lúdicos. Então, por exemplo, um brinquedo, um trenzinho, naqueles trilhos, em que a Renata fazia menção que Tarsila do Amaral viajava de trem nas estradas, nas ferrovias de Minas Gerais. E daí ela fala o quanto as cores das casas, que ela chamava de cores caipiras, eram utilizadas depois no trabalho da artista. E, para encerrar a visita, sempre propunha uma atividade. Então, tinha uma proposta de um fazer para as crianças. O programa de arte e educação, coordenado pela professora Ana May, integrava atividades de ateliê com leituras de obras de arte do próprio museu, do acervo ou de exposições temporárias que eram ali apresentadas, e com aulas de história da arte. E, um pouquinho mais tarde, em 1989, a Fundação IOSP implementou o projeto Arte na Escola. Então, foi um movimento importante no sentido de preparar material didático. Então, eles tinham pranchas com imagens de obras, reproduções de obras, com a imagem do artista e uma biografia. Também houve produção de vídeos para fazer essa contextualização histórica da obra. Então, foi um projeto, a Fundação IOSP do Rio Grande do Sul, mas que foi implementado largamente nas escolas na época de primeiro e segundo graus. Como vimos, a abordagem triangular, ela, então, enfatiza esses três eixos, a apreciação estética, a contextualização histórica e o fazer artístico. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Com relação à leitura de imagens, o que ela nos permite? O desenvolvimento das habilidades de ver, interpretar e julgar as obras e seus elementos. Então, a atividade de ver, a leitura, há muitos métodos, há vários métodos para ler a imagem, não é? Mas, em alguma medida, por uma entrada ou por outra, é como se a gente estivesse dissecando os elementos que estão na obra. A interpretação, ela já conta com o repertório do sujeito e as associações pessoais que ele possa fazer. Então, a interpretação também pode contar com um dado imaginativo, fantasioso. E o julgamento, aí pode entrar os critérios de valor. Com relação à leitura, como disse, há uma pluralidade de possibilidades. Há a possibilidade de uma leitura estética, iconográfica, gestáltica, semiológica. e no material impresso de vocês, no caderninho da disciplina, vocês encontram um detalhamento, um aprofundamento de cada uma dessas possibilidades de leitura da obra, como também vocês vão desenvolver essas metodologias na disciplina de História da Arte. Os autores, pesquisadores, Wolfling, Feldman, Sanders, Panovski, Arheim, eles antecedem a proposta triangular. Mas, eles podem contribuir e dar suporte aos estudos e ao seu futuro exercício profissional. É como se você fosse encontrando algumas maneiras de olhar para a obra, ler a obra. com relação à contextualização histórica, considerada, a história da arte considerada como uma história de valores, é realmente indispensável a abordagem triangular. Por quê? junto com a apreciação estética, ao se analisar uma obra, nós estaremos também emitindo juízos de valor acerca das mesmas. Então, essa contextualização, ela permite adentrar ao sistema cultural e perceber qual que era a relação entre os problemas artísticos e a problemática de uma época. o que nos permite compreender melhor a obra. Então, por que aquele artista propôs aquela obra com aquelas formas, com aqueles significados, com aquele conteúdo? Então, quando a gente contextualiza a obra no seu tempo, na sua época, a gente consegue compreendê-la melhor, inclusive na trajetória, na poética de criação do próprio artista. Com relação à história da arte, há várias diretrizes metodológicas também que orientam o estudo de história da arte. O método formalista, o método sociológico, o método iconológico e o estruturalista ou semiológico, que também serão melhor aprofundados e vocês têm material de acesso impresso. A história da arte na abordagem triangular ela pode evitar a limitação que o ensino de arte cronológico, muito utilizado em sala de aula, acaba nos limitando. Ela pode ampliar isso na medida em que a gente pode ter, como exemplo, as imagens ou as obras que estão ligadas ao cotidiano dos alunos. Então, é uma maneira de buscar um vínculo ou uma ponte para o acesso à história da arte. Então, de repente, do fazer, daquele trabalho que o aluno está desenvolvendo, a gente pode remeter algum artista contemporâneo que seja próximo ao universo cultural daquele aluno, daquele grupo e que pode também traçar diálogo com algum outro artista de algum outro momento histórico. Então, é uma maneira de conhecer a história da arte, acessar a história da arte sem necessariamente ter que percorrer período a período cronologicamente. e como a história da arte pode ser acessada de maneira permanente nos museus e de forma eventual nos espaços expositivos com as exposições que são provisórias, que são temporárias. Com relação ao fazer artístico, o fazer se refere à fatura, às várias possibilidades de elaboração do trabalho artístico no Amitubi ou tridimensional, bem como com o uso das tecnologias que hoje não podem mais ser desconsideradas, com as várias materialidades, as várias técnicas. E o que um fazer criador possibilita? A expressão plástica das crianças, jovens, adolescentes, aprendizado de técnicas, de habilidades, mas também experimentar materiais, inventar novos procedimentos, novas técnicas, vivenciar processos criativos, processos de criação, enfrentar problemas, fazer escolhas, elaborar formas, extravasar emoções, sentimentos, manifestar as influências que recebem do meio, mas também colocar a sua maneira de ver o mundo na medida em que um trabalho criativo ele abre a imaginação, as possibilidades inventivas e aí as possibilidades de transformar esse mundo quando eu crio nem seja imaginariamente novos mundos por meio do meu desenho, por meio da minha pintura. então eu também posso dizer ao mundo aquilo que eu gostaria que ele fosse transformado. Então, a abordagem triangular hoje assim denominada ela foi proposta como metodologia e o que ocorreu principalmente com o material do projeto da fundação IOSP foi que os professores começaram a assumi-la como uma receita de bolo como um modelo em que você apresentava o artista apresentava a obra e pedia uma releitura e essa releitura ela não conseguia sair da cópia né então o que se denominou como releitura acabou se tornando cópia naquele vídeo que eu comentei com vocês sobre uma apreciação da exposição da Tarsila do Amaral no Mac mediado pela Renata Santana a proposta era interessante porque ela colocava um papelzinho ela dava a cada criança um pedaço de papel com um pedacinho de uma das obras que a criança tinha que identificar percorrer a exposição e identificar de qual obra era e a partir dali fazer o seu trabalho né mas aparece depoimento das crianças dizendo assim por exemplo a repórter também pergunta para a criança o que é arte quer dizer nem às vezes a gente sabe responder né com tanta precisão e a criança fala arte é aquilo que a Tarsila do Amaral fez para a gente copiar né e aí aparecia a obra da artista e o trabalho da criança e a criança inclusive copiou a assinatura da Tarsila então veja o cuidado que a gente tem que ter como a gente encaminha as propostas para que a gente não subentenda que ela tem que repetir aquilo que está posto como modelo então houve muita discussão né sobre esta maneira de entender a metodologia triangular a professora Cristina Rize tem um texto que ela discute quer dizer o quanto esses três eixos pode a gente pode brincar nessa ordenação né e inventar propostas na aula para sair dessa desse modelo né vejo a obra falo do artista e peço uma releitura né e de metodologia a professora Ana May trouxe o termo proposta para então falar que é uma abordagem no sentido de que se aprende arte fazendo arte vendo arte e conhecendo a história da arte portanto mais do que um método pretendia apresentar os eixos a serem trabalhados para garantir a aprendizagem da arte muito bem eu acredito que a proposta triangular tenha sido apresentada né a abordagem triangular e ao longo do nosso curso nós veremos outras metodologias ou outros princípios que nos permitem pensar o ensino de arte hoje eu então me despeço desejo que vocês se sintam estimulados a fazer as leituras a ver todo o material que está disponível aí para vocês e oportunamente nos encontraremos e poderemos conversar mais e esclarecer as dúvidas que houverem tchau tchau